Neste domingo, os caras de pau vão curtir as férias em alto estilo. Fazer nada a gente já faz o dia inteiro, a diferença é que agora a gente vai fazer nada aqui nesse hotel, maneiríssimo. Mas nem tudo nesse lugar é sombra e água fresca. Sente só o silêncio. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde. Vamos entrar no clima. Os caras de pau.